Avante, ursa pintada, pelo povo tu és amada Valente és em cada duelo, és paixão vibrante em preto e amarelo Voa sobre os campos do Amazonas, hipertube pra vitória alcançar Virando uma da Amazônia sem igual, oh oh, tendo orgulho no cenário nacional JC Futbol Clube, o Tigre do Norte, time do meu coração Manaus, 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 meu campeão é Alginho Tem verde, preto e branco, essas são as cores do Rio de Janeiro Nacional, 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 seu glorioso pavilhão Luz em Baraja, para luta, com a torre de união Pernarol, Pernarol, tem sua fama de ser jogador E o seu estado só limão, essas cores que traduzem emoções Avante, 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 duvido meu coração Tua torcida é sincera e cheia de emoção Paz de clube, tu és a esperança O povo deposita confiança Sou operário, forte, clube e elusente Com muito orgulho, vim de um beijo amazonense Semana, capula, seu minhas E na conquista pelo mundo, vou ensinar a ser feliz A união é o rio negro, a principal E mostram a docese de incentivar Em qualquer esporte, o Rio Negro é o mais forte E traz bem justo o seu quadro, não tem medo rival No Amazonas, não tem igual É o trem da colina que ultrapassa A conquista de uma taça Pra mostrar o seu valor Esporte clube, caro, manda a Amazônia Tu és a raça dessa terra de façanha Entre o desporto, o futebol é forte Triunfas grande, louco do norte